Música Transporte para Latuíra e Grás, cria engravamento e área mandarim, Tobibora. Lá e Sinais Trânsito, neve monta e a estrada pública direção mandarim, Tobibora, e a estrada pública direção mandarim, Cria engravamento e área mandarim, Cria engravamento e área mandarim. Nenhum, Comandante Pentele Municipal, Superintendente Sefi Andriki da Costa, promete se colocar membro rumah e a fatin refere, e a normaliza a estrada pública direção para Latuíra e Grás. Então, a atenção é que a fatin bala na zona da rumah, a fatinidade de direção, E a moda, a fatinidade de direção, sete O Ministério Solidário Social na Inclusão, NB, cara lá, sempre cria engrafamento. Napoleão Xavier, Justino Nano, GMN.